Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Tudo bem com vocês? Mais um dia aqui, né? E o nosso tema hoje é o que você pode esperar dele ou dela em relação a você. Vamos descobrir? Como essa pessoa está? O que você pode esperar dele ou dela? Opção 1, Nossa Senhora de Fátima. Opção 2, Nossa Senhora Aparecida. Para quem já teve alguma coisa com essa pessoa. Opção 3, Santa Saracali. Opção 4, Santa Catarina. Para quem nunca teve nada com essa pessoa, tá bom? Então você faça a sua escolha, mentaliza a sua realidade, pensa na pessoa que você quer. Traz a energia dessa pessoa para cá, para que possamos descobrir realmente o que essa pessoa está emanando. Que energia ela está emanando em relação a você. O que você pode esperar dele ou dela, tá bom? Quero lembrar vocês da nossa promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é a gravação de áudio pelo WhatsApp. Últimos dias, hein? Então, portanto, aproveite. Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano. Esse é o canal Enigma do Oriente. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, tá bom? Vamos para a opção número 1. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Pessoal, tem gente... Você acredita que tem gente ontem? Teve uma pessoa que eu até excluí do canal já. Que colocou no comentário falando que eu faço muita propaganda. Bom, olha só. Eu estou fazendo aqui uma caridade. Eu vou falar o que eu achar que eu devo falar no canal, tá bom? Quem não estiver satisfeito pode sair. Até porque, realmente, isso é até uma certa ignorância. Tá bom, gente? Porque aqui eu estou fazendo uma caridade. Se você quer exigir... Você que está vendo esse vídeo, se você quer exigir alguma coisa, pague uma consulta, tá bom? Ou, do contrário, tenha uma certa humildade para entender que isso aqui é um trabalho de caridade, tá bom? E eu estou fazendo caridade. Por isso que eu estou anunciando que eu faço uma promoção justamente para responder quem precisa, tá bom? Isso serve para qualquer pessoa que você está vendo esse vídeo aí. E se achar que eu estou falando muito, que... Se você está incomodado, o canal não é para você, tá bom? Aqui eu não estou por quantidade. Eu estou por qualidade. Tá? Esse é o canal Enigma do Oriente. Jogamos buzo, estarô e baralho cigano. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho. Tá bom, pessoal? A opção 1, Nossa Senhora de Fátima, para quem já teve alguma coisa com essa pessoa, vamos descobrir aqui o que você pode esperar dele ou dela em relação a você, tá bom? Canal Enigma do Oriente. Esse é o canal da coruja, tá bom? Quero agradecer a todo mundo aí que tem participado dos vídeos, todo mundo que tem compartilhado o canal. Tem gente que perde a linha, tem gente que acha que isso aqui é uma consulta particular, entendeu? Já quer exigir, entendeu? Quer exigir, paga. Aprenda isso, tá bom? Se for uma pessoa humilde, se tiver humildade no seu coração, permaneça no canal, receba a graça que é lhe passada. Ou do contrário, pode ir embora que não faz falta. Recado dado, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, opção 1 da Nossa Senhora de Fátima. O que você pode esperar dele ou dela em relação a você, tá? Mentaliza a pessoa, por favor. Mas graças aos guias, a maioria das pessoas aqui são pessoas sensatas. Até porque, quem não presta, eu já tiro logo. Começou com muito mimimi nos comentários, eu tiro do canal logo. Canal Enigma do Oriente. Vamos ver aqui, pessoal, qual o recado dos anjos pra vocês? Pessoal da Nossa Senhora de Fátima, opção número 1 aqui, tá? Mentaliza a pessoa, e aqui é o recado dos anjos pra você. Vamos ver, pessoal, pra você que trouxe a energia dessa pessoa pra cá. Salve Nossa Senhora de Fátima. Lembrando que aqui, a opção 1, são pra pessoas que já tiveram algum tipo de relacionamento com essa pessoa aqui, tá bom? O que você pode esperar dele ou dela em relação a você? Opção 1, pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa. Bom, pra você que trouxe uma pessoa pra mesa aqui, da opção número 1, o que você pode esperar dele ou dela? Bom, essa pessoa, gente, é uma pessoa que ela tá afastada de você realmente, tá? E com isso, ela tá se sentindo isolada, e está passando por um momento de desestabilização, tá? Essa pessoa, ela tá tentando superar a separação de vocês, mas não consegue. Você ainda está muito presente na vida dessa pessoa. A energia de vocês ainda tá muito ligada, tá? E a pessoa, com isso, a pessoa, ela fica querendo ter algum tipo de notícia favorável de você. Ela tenta saber de você, essa pessoa. Por quê? Ainda tem amor por você, tá? E eu vejo logo, logo, você tendo uma vitória depois de muita luta em relação a essa pessoa. Alguma coisa que você quer em relação a essa pessoa, você vai ter. Se é uma reconciliação, você vai conseguir. Se é uma reaproximação sem uma reconciliação, só se aproximar dela pra conversar, você vai conseguir. Independente do que seja, você vai conseguir. Eu vejo uma vitória. Só que eu vejo também que essa pessoa vai voltar, sim, pra sua vida, só que você que tá vendo esse vídeo, você vai ter que fazer uma escolha entre dois amores, tá? Eu vejo que você pode já estar com uma pessoa ou pode aparecer uma outra pessoa pra você aonde você vai ter que escolher entre essa pessoa, tá? E a pessoa que está na sua vida já, entendeu? Ou que vai entrar na sua vida já, já. Finalizou mesmo esse relacionamento e com isso vai vir uma coisa nova nos seus caminhos. Só que você que vai dar a carta, você que vai escolher se quer essa pessoa de volta ou quer essa nova pessoa que o universo já trouxe pra você, tá? Eu vejo aqui você vibrando hoje uma energia de amor, uma energia de amor próprio. Eu vejo você querendo muito ficar bem e você já tá tendo a motivação que você precisava. Por isso que você tá atraindo tanto essa pessoa do passado como uma pessoa nova pros seus caminhos, tá? Eu vejo realmente uma pessoa nova nos seus caminhos e essa pessoa do passado voltando. Mensagem de uma pessoa distante de você, tá? Essa pessoa hoje já quer voltar pro seu caminho e se voltar, vai voltar transformada, vai voltar querendo realmente você. Essa pessoa aqui também, ela realmente está distante de você, está afastada pela mente. Hoje ela vê que ela tem sentimento por você e quer um novo rumo com você. Essa pessoa tá cheia de esperança de poder realmente voltar pros teus caminhos, tá? Ah, Igor, mas já passou tanto tempo. Sim, mas ela quer voltar. Independente do tempo, ela quer voltar pros teus caminhos, tá? Tá vibrando muito aqui. E ela acredita que você ainda sinta alguma coisa por ela, por isso que ela não vai desistir. Ela vai te perturbar pra ter uma chance de voltar pra você, pra conversar com você, tá? E veja que ela acredita que ela vai ter êxito nisso que ela quer, de voltar pros teus caminhos. É uma pessoa hoje que ela tá vibrando mais verdade, ela tá vibrando mais honestidade pra ela mesma, sabe o que ela quer. E hoje ela sabe que pode ter feito uma besteira em ter te deixado, em ter saído dos teus caminhos, ela quer consertar isso. Mas de novo, sai pra você. Você vai ter que fazer uma escolha, você vai ter que equilibrar a sua vida e essa pessoa não vai te deixar em paz, vai vir atrás de você, tá? Aqui, o que que a espiritualidade tá te dizendo? Você vai realmente começar a conversar ou já está conversando com uma pessoa que quer trazer uma renovação pra sua vida. Muitas de vocês que escolheram esse montinho aqui, já conheceu uma pessoa nova ou está conhecendo uma pessoa nova. Por quê? Eu vejo a energia de uma amizade virando um amor, tá? Você vai ter que escolher entre dois amores. Essa é a energia aqui da opção número um aqui, da Nossa Senhora de Fátima, pra maioria das pessoas. Não tem como combinar com todo mundo, por isso que é importante você adaptar a sua realidade, tá? É uma tiragem pra várias energias. Recado do universo pra você. Ame-se primeiro. Quando você tem amor próprio, você começa a atrair tudo de bom pra você, porque você se colocou em primeiro. E aqui fala, estenda a sua energia alegre para os outros. À medida que você tem amor próprio, você fica alegre, você fica contagiante, você atrai as boas coisas para o seu caminho, tá bom? Por isso que você tá vibrando essa opção de escolher dois amores, essa opção de dar as cartas. Por quê? Porque você se valorizou. E com isso você vai atrair o melhor pra você. Quem escolheu a opção número um, você vai ficar na dúvida entre dois amores. Essa pessoa que você trouxe pra mesa de jogo e uma pessoa nova. Não combina com a sua realidade? Faça uma consulta com a sua energia. WhatsApp 997037548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho e especialidade na área amorosa. Tá bom, gente? Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano. Esse é o canal Enigma do Oriente. Quero deixar um beijo pro pessoal de Salvador, Minas Gerais, Vitória, Brasília, Curitiba, Cuiabá, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo. Todo mundo aqui ligado no nosso canal Enigma do Oriente. O pessoal de Ceará também tá em força. O pessoal de Fortaleza aí tá demais no canal. Gratidão, tá, pessoal? Bom, a opção número dois é da Nossa Senhora de Fátima. Pra quem escolheu a opção dois da Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Fátima, pra quem escolheu a opção dela, tá? É pra vocês que já tiveram alguma coisa com essa pessoa, tiveram algum tipo de relacionamento, tá bom? Vamos ver o que você pode esperar dele ou dela no dia de hoje. Quem tiver gostando dessa tiragem, deixa o seu like, ative o sininho e se inscreva no canal. Aqui não contamos a mentira, aqui nós falamos a verdade. Doa a quem doer, goste ou não, tá? Eu não estou aqui pra falar o que você quer ouvir, e sim o que o universo tem a te dizer, tá bom? Nem sempre vai bater o que você quer ouvir. Mas muitas vezes é necessário você ouvir até mesmo sem gostar, tá bom? Então, abra sua mente pra virada da sua vida. Sua vida só não muda se você não quiser. Só olhar os comentários aí, as pessoas que já conseguiram as coisas através do canal. Canal Enigma do Oriente. Opção dois da Nossa Querida Nossa Senhora Aparecida, essa santa linda, maravilhosa. Mentaliza aí, por favor, você da opção número dois. Canal Enigma do Oriente. Pra você que escolheu aqui a opção número dois, o que você pode esperar da pessoa que você trouxe pra mesa? Bom, pessoal, essa pessoa que você trouxe pra mesa é uma pessoa que tem paixão por você, tá? Ela está tentando superar algum tipo de desafio, de obstáculo que ela está passando. E essa pessoa, ela deve estar com alguém no momento, mas não está feliz. Por que não está feliz? Porque ela está pensando muito em você ainda, tá? Essa pessoa é uma pessoa que a verdade veio à luz. E ela realmente, hoje e hoje, ela está começando a ter consciência da sua falta. E mesmo ela estando com outra pessoa, ela não está bem, tem muito apego a você e está sofrendo. Veja essa pessoa lutando por você. Ela realmente voltando a te procurar, porque não está bem na relação que está, tá? Pra quem essa pessoa não tem ninguém, ela está sim ficando com alguém às vezes, porém tem muito apego a você e volta pros teus caminhos, tá? Essa pessoa sabe que tem que fazer uma escolha e ela volta pros teus caminhos porque não está bem. Tem muito desejo aqui, tem desejo de se comunicar, tem desejo de fazer amor com você, tem desejo de renovar as coisas, tá? Essa pessoa pensa demais em você e ela deseja vir no seu caminho, sentar e conversar com você. É o que ela está desejando no momento, tá bom? Essa pessoa aqui pensa demais em você, não está contente da forma, no rumo que as coisas tomaram, tá bom? Veja essa pessoa trazendo uma transformação pra relação de vocês, ela se dedicando mais e tentando sim ter uma estabilidade com você novamente. Essa pessoa vem te trazer uma notícia importante pra tentar acabar com o término que vocês tiveram, com esse afastamento. Por quê? Com esse afastamento ela está sofrendo e ela entende que é necessário mudar essa situação porque ela tem amor por você e entende que você é uma pessoa para ter de novo um elo, pra voltar pra esse casamento, voltar a morar junto. Ela deseja de novo uma relação sólida com você, porque tem muito sentimento por você e quer resgatar a história que vocês estavam vivenciando. Essa pessoa tem muito desejo por você e está tomando coragem pra tomar uma iniciativa e voltar nos seus caminhos para ter uma relação mais sólida com você. Essa pessoa te ama e está desapontada com o que ela fez, desapontada com esse afastamento e está desejando sim voltar pros teus caminhos, está passando por conflito, tá? E agora ela quer voltar porque sabe que errou por você e tem amor por você ainda, tá bom? Recado da espiritualidade pra você. Chamando a sua alma gêmea. À medida que você vai fazendo as suas orações aí, automaticamente você vai sendo atendida pela espiritualidade. Se você está pedindo essa pessoa de volta, veja aqui que você vai conseguir. À medida que você revela quem é você, à medida que você se conhece, você sabe o que você quer, você vai conseguir atrair pra você. O que que quer dizer isso? À medida que você vai tendo uma sintonia maior com a espiritualidade, vai acreditando, você vai conseguir materializar tudo aquilo que você quer. Então Nossa Senhora Aparecida fala, se você tiver fé, você consegue tudo na sua vida. Só você coloca obstáculo ou só você tem o poder de trazer soluções pra sua vida. A espiritualidade escuta tudo o que você fala. Por quê? Quem escolheu a opção 2, os seus mentores espirituais estão muito próximos a você. E você tem o poder de materializar tudo aquilo que você quer. Salve Nossa Senhora Aparecida. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta só com a sua energia. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho. Em especialidade na área amorosa. Promoção das 5 perguntas. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Resposta via gravação de áudio, tá bom gente? Participe da promoção. É um preço que você pode pagar. Bom, quero mandar o pessoal de Portugal, pessoal do Paraguai, Uruguai, Venezuela, pessoal da Suécia, Suíça, Alemanha, Argentina, Holanda, todo mundo aqui ligado no canal Enigma do Oriente. Gratidão a todos vocês. Opção 3 da nossa querida Santa Saracali, a rainha do povo cigano. Vamos ver o que o povo cigano, através da Santa Saracali, vai trazer pra você a mensagem? Essa pessoa, o que você pode esperar dele ou dela no dia de hoje? Lembrando que essa opção 3 é pra quem nunca teve nada com essa pessoa. Então, portanto, traz a energia dessa pessoa pra cá, por favor. Mentaliza essa pessoa e vamos ver o que você pode esperar dele ou dela no dia de hoje, tá bom? Somos do canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. O que você pode esperar dessa pessoa no dia de hoje? Mentaliza essa pessoa, por favor. Traz a energia dessa pessoa pra cá, para que possamos assim descobrir, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente. É o canal da Coruja. Obrigado aí a todo mundo que tem compartilhado o vídeo. Todo mundo que tem deixado o comentário. Obrigado a você que tá vendo esse vídeo agora aí. Tá participando, tá deixando a sua mensagem. O gratidão, o gratidão total a você. Vamos ver aqui o que você pode esperar dessa pessoa. Salve Santa Saracali, minha rainha. Minha eterna rainha. A luz que me ilumina. Vamos ver aqui o que você pode esperar dessa pessoa. Três cartas número 5, hein, pessoal? Canal Enigma do Oriente. Bom, vamos lá. Pra você que pensou numa pessoa, você nunca teve nada com essa pessoa. É uma amizade nova, uma amizade antiga. O que você pode esperar dessa pessoa? Bom, gente, essa pessoa e você, eu vejo que você vai ter um momento de colheita com essa pessoa. O que quer dizer isso? Você vai ter um momento onde você vai colher tudo aquilo que você está fazendo com ela. É uma amizade que você realmente está ajudando essa pessoa. Você está despertando melhor nessa pessoa, tá? Aqui fala que você está no caminho certo. O seu empenho vai te trazer um grande retorno referente a essa pessoa. Eu vejo essa pessoa realmente com uma energia de paixão, de desejo. Essa pessoa tem os pensamentos voltados pra você, tá? E mais uma vez fala que você está no caminho certo, tá bom? Logo você vai sentar e conversar com essa pessoa e através dessa conversa você vai colher frutos com ela. Eu vejo momentos muito favoráveis pra você e essa pessoa ficarem juntinhos, tá bom? Eu vejo que essa pessoa não estava conseguindo esquecer o passado dela e você está trazendo um momento de transição onde essa pessoa está conseguindo realmente deixar o passado pra trás. Vejo eu aqui, através das cartas, que essa pessoa aqui, vale a pena você lutar por ela, tá bom? Essa pessoa aqui, você vai ter uma história ainda. Essa pessoa hoje, ela já tem até medo de te perder pelo bem que você faz a ela. É uma pessoa que ela vai se permitir vivenciar alguma coisa com você. Ela está escolhendo uma direção e vai seguir. E a direção que ela está escolhendo é você, tá? Vejo aqui que essa pessoa realmente estava muito triste com uma separação que ela teve, um afastamento, mas você chegou, pegou na mão dela e deu uma direção. E com isso você está fazendo essa pessoa esquecer o passado que ela não conseguia. Hoje essa pessoa pensa tanto em você que ela chega a prender os seus pensamentos a ela. Do nada você começa a pensar nessa pessoa. Por quê? Porque ela está pensando em você. Ela já faz um planejamento, ela já está com mais compreensão do que ela está sentindo, ela já equilibrou tudo e vejo você tendo uma vitória parcial. O que é uma vitória parcial? Ela já vai se entregar aos poucos a você, você já vai sentir isso, tá? Ela não vai se entregar totalmente. Ela que eu falo é essa pessoa, tá? Não é o sexo. Ela vai se entregar a você devagarinho, mas vai se entregar e você vai viver realmente um relacionamento maravilhoso. Eu vejo uma energia de mudança na sua vida. Tudo que você tanto queria, você vai ter, tá? Essa pessoa vai se aventurar com você. Ela vai se permitir. Ela vai querer uma oportunidade nova na vida dela e você representa essa oportunidade. Eu vejo aqui justiça sendo feita no seu caminho. Eu vejo aqui você conseguindo tudo aquilo que você mais queria. Essa pessoa estava no seu caminho, tá? A espiritualidade trouxe essa pessoa por quê? Vocês têm ligações de outras vidas. Por isso essa sintonia é tão grande entre vocês. Essa pessoa não veio a passeio na sua vida. Ela veio para fazer parte da sua história. Para a maioria das energias, Santa Saracali falou isso para você. Pode esperar que você vai colher fruto dessa pessoinha que você trouxe para a mesa. Recado da espiritualidade. Grande amor vale a pena dar o primeiro passo. Faça um esforço. Acredita que isso aqui vai ter um relacionamento. Noivado, sua vida amorosa pode estar tendo um nível mais alto de relacionamento. Gente, acalma o seu coração que essa pessoa veio para ficar, tá bom? Para a maioria das energias aqui, essa pessoa não veio a passeio. Por isso essa sintonia é tão grande entre vocês. Gostaram? Deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva no canal. Participe da promoção, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Não combinou com a sua realidade? Adapte a sua situação. É uma energia para várias tiragens. É uma tiragem para várias energias. Falei o contrário, tá? Mas é assim que acontece. Para a maioria das pessoas vai ter um grande significado aí, tá bom? Deixa no comentário aí se combinou com a sua história. Esse é o canal Enigma do Oriente. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho e especialidade na área amorosa. Vamos, vamos que vamos. A opção quatro da poderosa Santa Catarina. Bom, gente, vamos ver aqui, para quem nunca teve nada com essa pessoa, o que você pode esperar dele ou dela também, tá? Opção quatro da Nossa Senhora... Não, da Santa Catarina. Não é Nossa Senhora. Da poderosa Santa Catarina. Esse é o canal Enigma do Oriente. Gente, é tanta energia. Eu sinto a energia de vocês daqui, acredita? Tem gente que está vendo esse vídeo que está desesperado ou desesperado. Tem gente que não aguenta mais sofrer. Tem gente que está com ansiedade. Daqui a gente consegue sentir a energia de vocês, sabia? É muito forte. Esse é o canal Enigma do Oriente. Viemos para fazer a diferença. Se você acredita que você pode ser feliz, deixa no comentário aí. Eu acredito na lei da positividade. Você vai ver. Salve Santa Catarina. Vamos ver aqui. O que você pode esperar dessa pessoa? Para quem escolheu a opção da Santa Catarina, para você que nunca teve nada com essa pessoa, é uma pessoa nova que você está conhecendo, ou é uma pessoa antiga? Não importa. Você nunca teve um relacionamento com essa pessoa? Vocês estão começando a se envolver agora. Olha a energia que saiu aqui. Na opção número 4 da Santa Catarina. O que você pode esperar dessa pessoa em relação a você? Pode esperar sucesso, gente. Pode esperar uma conquista. Pode esperar uma vitória. Pode esperar uma movimentação. Uma notícia favorável. Essa pessoa vai retribuir todo o amor, toda a paixão, todo o desejo que você tem, vai ser retribuído através dessa pessoa. No momento ela se encontra parada. Por quê? Essa pessoa também está um pouco assustada com tudo que ela está sentindo do nada. Entendeu? E essa pessoa está procurando saber mais de você para poder se permitir esse envolvimento. Mas vai vir momentos favoráveis. Você vai notar que essa pessoa vai começar a ter uma participação maior na sua vida, assim como você tem na dela. E vejo você alcançando o seu objetivo ao lado dessa pessoa. Essa pessoa hoje, ela já sabe o que ela quer, já sabe o que ela deseja, ela já está com convicção e está tomando coragem para dar o primeiro passo. Mas a atração física já existe aqui. Essa pessoa já tem uma grande atração por você. já gosta da sua alegria, gosta da sua energia, gosta da forma que você trata essa pessoa e gosta também da sua honestidade. E a sua força espiritual, sua energia é tão grande que essa pessoa, quando está com você, ela fica totalmente diferente de tudo, de todas as formas que ela já tenha ficado. E isso traz a ela um apego. Por quê? Quando ela está longe de você, ela já pensa em você. Ela já fica imaginando estar com você. E vejo aqui ela se entregando para você logo, logo, demonstrando mais sentimentos, tendo uma movimentação maior, se permitindo, se entregando. Você e essa pessoa aqui, gente, estão apaixonados. E logo, logo, isso vai fluir de uma maneira que não vai dar para segurar. Por mais que possa começar com desejos, com paixãozinha e tal, você acha que não vai dar nada, vai dar sim. Pode começar sem pretensão nenhuma, mas que vai virar um relacionamento, vira. Essa pessoa pensa demais em você. Você está nos pensamentos dessa pessoa. E você vai ser recompensado. Tudo que você está sentindo, essa pessoa também está sentindo. E logo você vai saber. Duas cartas falando que essa pessoa já está, já tem apego por você. É uma pessoa desconfiada, por isso que ela vai devagarzinho, mas ela vai se permitir sim, tá? É uma pessoa que vai ter que fazer uma escolha entre duas pessoas. Você vai ter que fazer ou ela que vai ter que fazer, tá? Mas de qualquer maneira, eu vejo que quem vai ser favorecido aqui é você. Entendeu? Essa pessoa está na sua linha de vida, está no seu caminho e vocês vão realmente vivenciar uma vida alegre, uma vida com leveza e uma possível lua de mel. Vocês vão ter aquela noite caliente com essa pessoa. Gostaram? Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal, participe do canal Enigma do Oriente. Um beijo no coração de todos vocês. Tchau.